A audiência pública para tratar sobre o enfrentamento ao maus-tratos de animais promovido pela ONG Viralata Viramor aconteceu no auditório da UAB na noite desta última quarta-feira. Nossa unidade de vigilância zoonosa é bastante ampla, além de ela estar tratando todas as questões voltadas à zoonose, controle das zoonoses e também ela trabalha em relação ao bem-estar do animal. Então a equipe lá recebe denúncias, ela faz o acompanhamento, notifica o morador quando necessário e também autua quando necessário. Então isso se refere a todos os animais, seja cão, gato, cavalo, qualquer animal que seja um animal doméstico e ele precisa ser bem tratado. Então a zoonose, por mais que ela é da vigilância das zoonoses, ela também tem essa vertente voltada ao bem-estar dos animais. O objetivo é debater o enfrentamento aos maus-tratos, trazer visibilidade para a causa e também fomentar esse debate entre o poder público e as associações que trabalham com esse tema. A gente recebe as denúncias de maus-tratos, o poder público também tem agido dentro daquilo que ele pode, mas é interessante que a gente tenha esse diálogo e que a gente consiga fazer esse debate para chegar mais longe, para avançar mais, para conseguir fazer mais no enfrentamento aos maus-tratos. Eu acredito que o primeiro passo é montar um protocolo sólido, que tanto o poder público quanto a população tenham conhecimento para que eles saibam onde denunciar, como denunciar, gerar esse protocolo com clareza para a população. Então, se a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente já vai estar muito feliz.